Estamos chegando aqui à escola da Vila Paraíso, a escola do doutor Ezequiel Barros. Olha só, a população ali já está aguardando o momento aqui, esperado aqui pela população da Vila Paraíso, do residencial Vila Paraíso, que havia sido entregue sem nenhuma unidade de ensino. O prefeito já está chegando aqui na comunidade para fazer a entrega de mais uma escola, escola modelo aqui para a Vila Paraíso. Saquinhos chegando na escola. E ali, muita gente aqui já aguardando para poder prestigiar a entrega desta escola, a escola da Vila Paraíso. Morador aqui da comunidade? E aí, o que você achou aí da escola? Já olhou? Já olhei. O que você achou aí? A boa escola? Era um sonho de vocês terem uma escola aqui, né? É, a escola é... Polícia também. Ok, obrigado, viu? Valeu. Vamos chegando aqui. Olha só. Olha aí. População chegando aqui. Essa é a escola, o doutor Ezequiel Barros, escola modelo aqui no residencial Vila Paraíso. Grande escola. Desestimento de mais de um milhão de reais. Uma grande obra. A última entrada, a entrada aqui é a escola. Olha só quanta gente aqui aguardando a atuação. Esses alunos que antes assistiam a aula. Vamos poder. Vamos prestar esse momento de entrega da Vila Paraíso. O doutor Ezequiel Barros, o doutor Mato Dino, em quinto ao sexto ano. Agora estarão por aqui, pertinho de casa, né? Sem ter que acordar muito cedo para pegar ônibus. Poder acordar um pouco mais tarde. Dar um pouquinho mais de fora também para os pais, né? Há já visto aqui a escola mais tarde, um destino. Uma grande escola. Esse aqui é a cidade de baixo da escola. Lá no final é o auditório para sempre. Muita gente. Muita gente. Muita gente para cada vez. População da Vila Paraíso do Rio, realmente, tem que ganhar a entrega da escola. Ali a sombra, muita gente. Olha só quanta gente que fez para estudar. Essa é a escola doutor Ezequiel Barros, no especial Vila Paraíso. Olha só quantas salas de aula. São dez salas de aula. São dez salas de aula, sendo laboratório de informática e também robótica. É uma grande escola. Um momento de festa aqui na Vila Paraíso, onde a população prestigia a entrega desta unidade de ensino. Uma grande escola. Um momento de festa aqui na Vila Paraíso, onde a gente fez para estudar. Uma grande escola, olha só. Uma grande escola. Uma grande escola. É isso aí, população prestigiada nos crianças, adolescentes, adultos que todos vieram para prestigiar a inauguração da Escola da Vila Paraíso.